Música De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano Vitalícia, levíssima água de Marília, exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo Oral Center, odontologia especializada e Lapa, reforço de fundações, o fim das trincas e rachaduras aí na sua casa, hein Não tenha mais dor de cabeça não, ligue para a solução definitiva, Lapa, reforço de fundações, 33040334 é o telefone O programa Conexão de hoje, conversando com o Zé Matheus Vieira, que é consultor de negócios da Zeppelin Consultoria Está aqui para falar conosco sobre decisões financeiras na empresa, tudo que envolve aí a grana, né, o investimento Aliás, Zé, a gente vai entrar um pouco nessa questão do capital de giro, né Capital de juros, mas está muito relacionado, né, o capital de giro, tem muita gente pagando juros no capital de giro Mas eu ia te perguntar, até antes disso, que eu fui para o intervalo, falando o seguinte Quando é que é necessário, vale a pena eu, por exemplo, descontar títulos, antecipar alguns pagamentos, como é que é isso? De momento lá Você lembra quando eu estava falando de olhar lá na frente? Sim Sempre olhar o mês seguinte para a gente tomar a decisão, porque eu já resolvi este mês Agora eu tenho que resolver o mês seguinte, que são algumas operações que eu fiz neste mês que vão recair o mês seguinte Eu tenho que saber quanto que eu vou pagar de imposto, mesmo que seja uma previsão Trabalhar com previsão de venda e trabalhar com previsão de recebimento também Bom, quando que eu vou descontar isso aí? Quando eu estou vendo o seguinte, eu não tenho mais recurso nenhum Eu não tenho como eu olhar lá, ir no agente financeiro e pegar dinheiro Então eu tenho algumas duplicatas, já estourei meus limites E aí, o que eu vou fazer? Olha, eu tenho que olhar o seguinte, eu tenho cartão de crédito, dá para antecipar? O que você vendeu no crédito Dá para antecipar? Dá Vou antecipar tudo? Não Antecipa só aquilo que você precisa Tenho duplicata que eu posso descontar Vamos imaginar que eu não tenha o meu limite estourado Então eu vejo quanto custa antecipar o cartão e descontar a duplicata Trago para cá Mas só aquilo que eu preciso O cheque... Isso pode virar uma prática diária e comum na empresa, né? É diária e comum Porque me parece que isso depois vira algo que você não controla mais A gente já ouviu falar assim, depoimentos de alguns empresários assim Que entraram nessa ciranda e depois não conseguem sair Tá, se eu for começar antecipando, antecipando, antecipando Bom, o que vai acontecer? Eu vou pagar muito juros E juro hoje é alto Não vale a pena Você está pagando, tirando recursos da tua empresa Tirando recursos para você investir Tirando recursos para você comprar oportunidades E oportunidades são algumas compras à vista que vai aparecer na tua vida Aí que está o grande diferencial de quem toma a decisão Eu vejo assim Não desconte a duplicata Olha, eu tenho um negócio que vale a pena trabalhar Por quê? Porque eu tenho controle sobre isso Sim, dá para trabalhar com capital de terceiro Com agente financeiro Só que eu vou ter que repassar esse custo para o meu cliente Se eu consigo repassar para o meu cliente Muito bem Lembrando que toda vez que eu tenho um preço Que o mercado paga Se eu subir muito, o mercado não vai pagar Eu não vou vender E se eu não vou vender O que vai acontecer? Eu vou precisar de receita Aí vai ser pior para mim Então eu vou A partir do momento que eu trabalho naquela margem de preço Onde o pessoal está trabalhando Ou seja, sei lá, uns 5% para baixo ou para menos E tem um lucro Ainda me sobra lucro Aí é interessante Você pode fazer qualquer negócio com agente financeiro Qualquer negócio, vírgula Dentro dos limites O que você não pode É comprometer o teu patrimônio Ou seja, começar a trabalhar com prejuízo A partir do momento que você trabalha com prejuízo A tua empresa começa a fazer isso E aí você não consegue Para você recuperar Vai ter que ter aporte de capital Porque você vai chegar no ponto que você vai faltar Você não vai ter o dinheiro para investir Para comprar novas mercadorias E não adianta Se o dinheiro vai desvalorizando Você está antecipando, você está perdendo E não adianta Falar Eu vou cortar a mão de obra Às vezes a mão de obra que é mais barata do negócio Aquela que traz mais recursos para você E não adianta eu soltar o vendedor lá na frente E nunca mais achar ele Que nem ele vai estar perdido na floresta Ou seja, está na hora de você conversar um pouco mais com o seu vendedor Pelo menos uma vez por semana Conversar com ele sobre como que está as vendas Como que eu posso aumentar as vendas Como é que está o negócio Mostra para ele que você precisa de recursos Dê metas para ele Diga para ele que ele vai ter que negociar dinheiro Ele vai ter que trazer recursos para você Ou seja, ele está negociando Comprador, mesma coisa Começar a olhar quem compra a mercadoria Eu vou comprar 10 Mas a história desse negócio Esses 10 vendem em 3 meses Gente, para que eu vou comprar 10? Mesmo que você pague um pouquinho mais caro Eu acho que vale a pena você diminuir o teu lucro Mas vender mais vezes, mais rápido Então, o fornecedor hoje Ter um bom fornecedor que possa trazer Mais rápido para você a mercadoria Que nem eu falei no caso do cigarro de 3 vezes por semana Ou trazer diariamente para você Tem fornecedores de fora de Marília Que estão muito no Triângulo Mineiro Ou fora de Marília Apesar de que ele já tem algumas coisas Dentro do Estado de São Paulo Por causa da diferença do CMS Eles estão conseguindo trazer mercadoria Muito mais rápido para vocês hoje Então, dá para às vezes Duas vezes por semana Uma vez por semana Se eu consigo trabalhar uma vez por semana Eu estou girando o meu estoque Quatro vezes no mês Eu estou multiplicando meu lucro em quatro vezes Aí é interessante Se eu tenho, por exemplo, num mês Um lucro de um real Um reais Um real Num mês E passo a ter um real por semana Eu tenho um lucro de quatro reais Eu estou multiplicando por quatro Eu estou vendendo a quantidade Semanalmente E está tendo recurso Então, isso é interessante Então, descontar duplicata Como a gente estava falando no começo Vale a pena quando? Quando eu preciso de recurso Eu não vou Se você olhar lá na frente Como que está acontecendo os seus negócios É mais fácil você controlar a tua empresa Poxa, põe numa agenda Para não falar numa planilha de cálculo Já que o cara tem problema Coloca numa agenda Tudo o que você vai pagar naquele dia Uma agenda mesmo Essa comercial Dia um, tanto Dia dois, tanto Vai pagar Quanto que eu vendi Quanto que eu vou receber naquela agenda Faz a conta ali E dá para você saber Então, o que você precisa É perder o medo de anotar Não pode ser mais importante para você Assistir o Jornal Nacional A novela O futebol Isso não é importante É importante a tua empresa Não é importante para você Ir para o boteco Tomar uma cerveja O importante para você É antes de ir para o boteco Você fazer o dever de casa Que é controlar a tua empresa Depois você pode ir tomar a sua cerveja Lembre-se que ali você vai tomar a decisão Posso ou não tomar uma cerveja Ou posso ir para o boteco E não tomar a cerveja Porque eu não vou ter dinheiro depois Então vale a pena você começar a pensar isso Lembre-se que uma cerveja por dia São 30 cervejas no mês Aliás, isso que eu ia falar para você É claro que cerveja Você está dando um exemplo assim Que vai além do Vai extra empresa Mas que influencia, óbvio Que é uma despesa Mas e como é que Entra a questão Falando de finanças De enxugar receita Na verdade, receita Enxugar despesa O que você tem que fazer? Comparar suas despesas De um mês Com o outro mês Eu não posso olhar Por exemplo Uma despesa Uma receita de mil Uma despesa de cem E no outro mês Eu tenho uma receita De dois mil E uma receita De cento e cinquenta Por exemplo As duas despesas De cento e cinquenta As duas despesas Eu não posso comparar Eu tenho que olhar O seguinte Sem relação a mil É quanto? É dez por cento É cento e cinquenta Em relação a dois mil É quanto? É doze Cento e? Dois mil E cento e cinquenta Dá doze Quinze por cento Não, doze por cento Eu não entendi Quantos mil? Você não estava Prestando atenção em mim Quantos mil? Eu estou falando Mil reais Uma despesa De cem Dois mil reais Uma despesa De cento e cinquenta Se eu for comparar Essas duas despesas Abaixo de dez por tal Sete e meio por cento Isso, desculpa Sete e meio por cento Estou jogando para cima Era para baixo Não é que eu não prestei atenção No senhor, né? Eu não estou Captando a vossa ideia Você entendeu? Então, apesar de cento e cinquenta Ser maior valor Mas ele significa Perante a receita Um menor valor Porque percentualmente São melhor Então, se eu tivesse Uma despesa de duzentos e cinquenta Eu tinha que começar A prestar atenção Eu tenho que começar A pensar Por que eu gastei a mais Essa despesa Então, enxugar a despesa É você olhar Despesa por despesa Mês a mês E ver o que você pode Dar enxugando É como você pode olhar Os gastos da tua casa Num mês eu gastei tanto No cartão, né? Normalmente Ou se eu não tenho cartão Por que está faltando dinheiro Por que o cheque está negativo Por quê? Porque eu paguei mais Eu gastei mais Então, eu tenho que estar Preocupado Com os valores Que tem dentro da empresa A gente percebe Às vezes também Que a pessoa Ela dá uma segurada Muitas vezes Na questão da propaganda Imaginando que a propaganda É uma despesa Essa é uma visão também Errônea, né? Zé Matheus? Olha, a partir do momento Que você deixa de ser visto Deixa de ser lembrado Provavelmente a tua despesa cai Então, a propaganda Ela é interessante Por quê? Eu estou marcando presença Eu estou marcando o meu nome Perante a sociedade Eu estou colocando uma marca E essa marca Precisa ser lembrada Exemplo disso Coca-Cola Por que que Coca-Cola vende? Ele está batendo Que nem um doido Em relação a isso Por que que vendia cigarro? Por que que vendia As bebidas? Por quê? Porque a propaganda era bonita Eles faziam uma propaganda maravilhosa Então, aí está o diferencial De quem quer Ser visto no mercado De quem Quer ser Notado no mercado Eu preciso Marcar posição A partir do momento Que eu marco posição Eu sou lembrado Vamos em tal lugar Comprar Por quê? Porque lá Eu estou sabendo Então, é a história Essa propaganda do pessoal Que está aí Toda hora estou batendo Estou falando Estou falando Estou falando Então, eu preciso ser lembrado Uma coisa que eu acho Não muito viável É esses alto-falantes De rua Se for para algum aviso Até acho que vale a pena Mas eu tenho minhas dúvidas Ainda se vale a pena Essa propaganda Nesses carros Que vai gritando Então, o que a gente precisa ver É, vale a pena isso? Qual é o retorno Que está dando? Zé, a gente está caminhando Para o finalzinho do programa Acho que não vai dar tempo De a gente falar muito Com relação ao capital de giro Mas acho que já Falou um pouco Ou seja A gente precisa Fugir realmente Do dinheiro caro Porque tudo vai transformar E tudo vai deixar Mais caro o seu produto Então, vamos lá Capital de giro A gente tem que estar Lembrando o capital de giro De uma forma bem Vou tentar simplificar Não é bem uma conta Mas é bem simplificar Quanto que eu preciso de dinheiro Para ter a minha empresa funcionando? Então, eu tenho que pagar Água, energia Aluguel Material de escritório Telefone Internet Tudo que Tudo que compõe a empresa Que não vai interferir no faturamento Eu não preciso vender Ele vai ter aquela despesa Independente de eu estar aberto Ou não Aquela despesa está lá Funcionário Lembrando que ele tem que pagar O salário Mais o INSS do cara Mais o fundo de garantia Ele tem que colocar Esses encargos Ele tem que somar Tudo isso Para você Para ele ter Como capital de giro Para manter A parte funcionando Se ele quiser colocar O Quanto que ele vai vender É Quanto que ele precisa pagar Para o fornecedor Para ter uma Determinada receita Isso é o capital de giro Uma forma bem simplificada Olha Quero te agradecer Zé mais uma vez Pela presença aqui Zé Matheus Vieira Que é consultor de negócios Da Zeppelin Consultoria Conosco aqui no Conexão Falando aí sobre Decisões financeiras na empresa Obrigado Zé Até uma próxima Obrigado Eu que agradeço E vamos esperar agora O TRF4 Oxalá O programa Conexão Fica por aqui Nós estaremos de volta Amanhã com mais um tema Sempre em nome de Unimed Marília Cuidar bem da sua saúde Este é o plano Conosco também Vitalícia Levíssima Água de Marília Exige a peça Diga Eu quero Vitalícia Também com a gente A Oral Center Odontologia Especializada Do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt Oral Center E também Lapa Reforço De fundações A Lapa Reforço De fundações É o fim Das trincas E rachaduras Aí na sua casa Ligue a gente Uma avaliação Sem compromisso Você vai ter profissionais Altamente capacitados Que vão até a sua casa Para fazer essa avaliação Porque de repente O problema pode não ser fundação Pode E aí eles já dão a direção Que você precisa tomar Agora caso seja Já te passam também O orçamento E é um trabalho rápido E garantido Isso que é bacana E você vai estar lidando Com uma empresa Que tem um know-how De 15 anos Então Lapa 33040334 É o telefone Ao fim das trincas E rachaduras Vou trazer o Paulo Lapa Para falar com a gente Um pouco mais sobre isso Que eu achei muito interessante É muito legal O reforço de fundação Ótima noite Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Conexão Marília Oferecimento Oral Center Centro Avançado Em Implantes e Estética E Unimed Esse é o plano A Conexão Marília A Conexão Marília E um ano A Conexão Marília